A intervenção do Presidente da República hoje na COP27 que está a acontecer em Sharm el-Sheikh, no Egito. E a Presidente da Comissão Nacional de Eleições criticou a decisão de privar a CNED o orçamento de 2022. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, Rosário Gonçalves expôs a preocupação em relação à autonomia financeira da instituição que organiza as eleições e apontou o dedo à Direção-Geral do Tesouro que quer impor um modelo que leve à governamentalização da gestão financeira da Comissão Nacional de Eleições. Preocupada com a governamentalização da gestão da Comissão Nacional de Eleições, a Presidente desta instituição desceu duras críticas ao governo. Tudo a propósito da medida de bancarizar a CNED na Direção-Geral do Tesouro. Maria de Rosário Gonçalves afirma que a CNED está privada do seu orçamento há 10 meses. A notícia foi veiculada pela RCV, da qual recuperamos o áudio. A instituição está privada do seu orçamento de 2022 há 10 meses, portanto não tem acesso aos seus fundos para desempenhar as suas atividades, tendo em conta com um montante destacativo na Direção-Geral do Tesouro, que não está disponível para viabilizar o acesso disponibilizando meios para gestão autónoma. É tudo o que a Comissão Nacional de Eleições reivindica neste caso do governo é que seja criada condições contabilísticas para que a Comissão Nacional de Eleições possa aceder ao seu orçamento e executá-la, portanto com total autonomia em relação ao poder executivo, prestando conta ao Tribunal de Contas. A presidente da CNED tema a governamentalização da gestão deste órgão de administração eleitoral, que por lei deve ser autónomo. O modelo de gestão proposto, neste caso pela Direção-Geral, tem como objetivo a governamentalização da gestão financeira da Comissão Nacional de Eleições, porque não tem enquadramento legal. Não é cabível, nesta altura que nós já estamos, portanto, na construção de uma administração eleitoral independente. Pensamos que há uma inadequada compreensão do estatuto jurídico da Comissão Nacional de Eleições, além do mais, há uma inadequada compreensão dos princípios fundamentais desta autonomia, que é exatamente colocar a instituição, os seus servidores, fora do alcance do poder político para poder desempenhar cabalmente, conseguir realizar eleições efetivamente livres e sem pressão externa. Neutralidade política da instituição em causa, realça Maria do Rosário. Primeiro porque é violação de lei, claro. Segundo porque a Comissão Nacional de Eleições perderia aquilo que é a sua neutralidade política perante o poder executivo, o que não pode acontecer. Porque a sua neutralidade política é o que dá proteção aos membros da Comissão Nacional de Eleições, presentes e futuros, para desempenharem o seu mandato com total liberdade e autonomia. Para a presidente da CNE, a Direção-Geral do Tesouro não pode substituir a Comissão Nacional de Eleições. A Direção-Geral do Tesouro, aquilo que pretende sim, é ficar com o depósito do montante, controlar a utilização deste depósito, fiscalizar a contabilidade da Comissão Nacional de Eleições e mais do que isso, pretende a Direção-Geral substituir-se a Comissão Nacional de Eleições nos seus pagamentos. Maria de Rosário defende o fim da unidade orçamental e propõe para a CNE um orçamento privativo autónomo. A Comissão Nacional de Eleições tem reivindicado desde 2018 à Assembleia Nacional o fim da unidade orçamental. Porque nós entendemos que a instituição tem direito de ter um orçamento privativo autónomo. Isto diferentemente do estatuto dos demais órgãos externos à Assembleia Nacional, que de fato, portanto, os encargos com os seus funcionamentos constituem dotação do orçamento da Assembleia Nacional. Não é o caso da Comissão Nacional de Eleições. O orçamento da CNE para o ano econômico 2023, um ano pré-eleitoral, é de cerca de 57 milhões de escudos.